Eu tinha muita dificuldade de falar o som do TH. E por que eu tenho dificuldade? Eu e muita gente. Porque nós não temos alguns sons que existem em inglês, não existem em português. Gente, isso é normal. Eu tenho um netinho de quatro meses. Quando eu vou brincar com ele, eu pego a perninha dele, coloco a perninha dele pra cá, pra lá, pego o dedinho do pé dele, coloco na boca dele, brinco com ele. Ele é todo molinho. Se eu for fazer isso em mim, eu vou ter que ser internada depois, toda torta, com a coluna toda torta. Por quê? Porque os meus músculos já estão enrijecidos. Eu não tenho maleabilidade nos meus músculos mais. Não tem como ficar me desdobrando. Não sou contorcionista. Então acontece a mesma coisa com os músculos faciais. Quando a gente não usa esses músculos pra pronunciar as palavras da nossa língua, do nosso português, esses músculos vão se atrofiar.